Fala pessoal Fase do galpão coberta já tá feita Treliça toda pronta Dá um zoom aqui pra vocês verem Ele cobriu semana passada Aí Tô começando Colocar as mãos de forças agora Aqui no caso as mãos de forças Que é uma dica que eu dou aqui Que eu já fiz no galpão lá de cima Que deu certo, entendeu Essas aqui vai ser a mão de forças Porque eu não fiz alvenaria Eu continuei com o mesmo ferro, entendeu Aí eu botei, vai ser uma mão de forças Aqui, outra aqui, outra aqui Outra aqui, outra lá Entendesse, dois, quatro Seis, seis mãos de forças Entendeu As mãos de forças que eu vou usar é essa aqui Essa aqui Esse cano aqui Entendeu Aí o que é que eu fiz Eu vou botar ela ali naquela ponta Vou soldar ela ali E vou trazer ela Pro buraco Entendesse Aí aqui Tem outro vídeo que eu fiz Que eu vou postar aqui também Logo depois desse Que é o buraco Eu entupi no buraco Que eu botei um pedaço de ferro dentro Mais ou menos uns oitenta centímetros E vou colocar o outro aqui Apoiado aqui Assim Isso tudo é uma batata Batata de pedra e concreto Fiz outra aqui Tá vendo aqui Aí depois que eu fechar aqui Eu passo o piso por cima Entendeu Ela ficou mais abaixo do piso Tá vendo Esse aqui já tá pronto Só deixei o pitô pra fora aqui Pra poder soldar A mão de força aqui embaixo também Aí depois que soldar Passa o piso por cima Termina de De completar E passa o piso por cima Entendeu Aí fica tudo Tudo Niveladozinho Certinho Fica nada pra fora Só a mão de força mesmo Mas não atrapalha nada Porque eu tenho um Um gapão lá em cima Que eu fiz assim Aí no próximo vídeo Agora eu vou mostrar Como foi feito O buraco Tchau Então, vamos lá.